É um bailarino com quantos anos? 91! É assim mesmo! Vamos para lá! Vamos para lá! Vai! 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 Mais uma vez a gente não se encontra. Só. Sempre só. Estou só. Sempre só. Vamos lá, vamos lá, aquele bojo. Só. Sempre só. Estou só. Sempre só. Aleluia! Aleluia! Amém. Aleluia! 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 Andee è. O que é isso? 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 O que é isso?